Música E aí galera do Pomar e Plantas ADR Aqui é o Adriano Hoje o vídeo vai ser sobre essa planta Que apenas 3 folhas dessa planta Vale uma mina de diamante Então vamos lá pessoal Hoje o vídeo está incrível Por que? Porque essa aqui é uma planta medicinal Uma planta espetacular, maravilhosa Que poucas pessoas conhecem Eu vou trazer esse vídeo para dar informações importantíssimas Sobre essa planta medicinal Essa planta é riquíssima em nutrientes Só que ela também tem muitas contra indicações Então assistam esse vídeo até o final Para você ficar sabendo tudo Dos benefícios e também das contra indicações Não percam nenhum segundo desse vídeo Assistam o vídeo do começo ao fim Para você ficar sabendo de tudo Então vamos lá Essa planta é rica em flavonoides Ela é anti-inflamatória Antimicrobiana Ela é rica em alcaloides Ela é tônica Compostos fenólicos Diurética e laxante Ela serve para melhorar doença do fígado Febres bilhosas Combate o bócio Ela é vermífuga É um remédio caseiro para prisão de ventre Infecções urinárias Ajuda a emagrecer Tem ação analgésica Melhora dores musculares Dor de cabeça Enxaqueca Combate sintomas de asma E febre Ajuda na digestão Então ela é uma planta incrível Ela é boa para a gripe também Ajuda a melhorar a gripe Pois é pessoal É o que vocês estão vendo aí Não são as folhas E sim as raízes dessa planta Que é utilizada Essa é uma planta incrível Muito utilizada Pelas pessoas mais antigas E também estou passando para vocês Utilizar agora E que planta é essa? Pessoal Essa planta é o fedegoso Pessoal Agora as contraindicações Daqui a pouco eu falo como preparar As contraindicações é o seguinte Essa planta é uma planta tóxica Calma Deixa eu explicar O que é tóxico nessa planta? As folhas O caule As vargens verdes e secas E as sementes delas São extremamente tóxicas Mas por incrível que pareça Pessoal As raízes Não é tóxica E pode ser utilizada Fazer o chá Olha para vocês ver Como que a natureza É incrível As raízes Que são utilizadas Dessa planta Modo de preparo Vocês vão colocar Pessoal Três colheres De sopa Mais ou menos De raiz Dessa planta Do fedegoso Para um litro De água E vai colocar Para ferver Depois de pronto Pode adoçar com mel Tomar por três dias seguidos Mais ou menos Não pode tomar Por muito tempo Porque se tomar Por muito tempo Por incrível Que pareça Mesmo sendo as raízes Pode Também Intoxicar Então Ela é uma planta Que tem Tem que ter Cuidado Com ela Por mais Que ela é um remédio Não pode Tomar por excesso Porque pode Intoxicar A pessoa E olha aí As sementes Por incrível Que pareça Pessoal As sementes Desse fedegoso É a parte Mais tóxica Dessa planta Então pessoal Eu acho Que esse vídeo É riquíssimo Em informações Agora escuta Mais as contraindicações Mulheres grávidas Ou com suspeito De gravidez Crianças Não pode tomar De jeito nenhum E eles amamentando Também não E com suspeita De gravidez Também não Então tem que ter Muito cuidado Com essa planta É igual eu falei Tem seus benefícios Mas também tem As suas contraindicações E por que Que eu coloquei No título Desse vídeo Que apenas Três folhas Dessa planta Vale uma mina De diamante Só para poder Chamar a atenção E você clicar Nesse vídeo Porque nem é As folhas Que é utilizado É as raízes É só para você Clicar Então é isso Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Desce o dedo Inscrever-se aí Abaixo Se inscreve No nosso canal Deixa seu like E muito obrigado Abraço E aí E aí Obrigado.